Pedro, me conta o que você quer fazer esse filme? Olha, eu acho que o Edmar Cid Ferreira é um grande homem, foi um grande homem. Edmar foi condenado a 21 anos de prisão por crimes financeiros. Ele criou e comandou o Banco Santos, que faliu deixando um rombo de 2 bilhões e meio de reais. Eu me lembro do Edmar, era alguém que estimulava demais, mas tinha um defeito, era apaixonado por arte. Edmar e a mulher frequentavam as colunas sociais, eram donos de uma das maiores coleções de arte do Brasil. Mas o que ele fez no curto espaço de tempo, ninguém no Brasil fez. Ele restaurou a cultura brasileira. O meu dono do Banco Santos é preso em São Paulo. Eu sei que tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma falsidade. Eu acho que foi a ambição do Edmar que acabou matando o próprio Edmar. O Banco Central quebra o banco que ele quiser. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti